O que fazer para diminuir a acne? Bom, vamos entender primeiro o que convencionalmente se chama de acne. A acne, do ponto de vista da medicina tradicional, é um movimento de expurgo. Expurgo de excessos, expurgo de toxinas, expurgo de coisas que não devem estar circulando ou localizadas dentro do organismo. Está previsto que ocorra por ocasião da adolescência, por quê? Porque na adolescência os paradigmas hormonais vão também mudar. Há que se compreender que cada fase do desenvolvimento, do amadurecimento biológico do ser humano, compreende uma necessidade hormonal típica. A infância tem uma realidade hormonal, a adolescência uma segunda, a juventude uma terceira, a maturidade uma quarta e a terceira idade uma quinta, assim por diante. Então o aparato hormonal vai mudando os seus parâmetros metabólicos. E isso não se faz de um dia para o outro, isso aí é um processo, um processo que demanda um tempo. Então enquanto o processo de mudança de paradigma hormonal vai acontecendo, ocorre que o próprio organismo produzir muita coisa de maneira inadequada. Ou seja, no frugio dos ovos, produz hormônios em excesso em muitos momentos e outros em falta. Então o organismo tem que ter competência, tem que ter condições de fazer as regulações, porque quando a gente fala de hormônios, nós estamos falando de moléculas circulantes, que simplesmente são encarregadas de regular de maneira extremamente fina, extremamente sensível, extremamente precisa, todos os parâmetros metabólicos. Então o hormônio não pode ter de menos nem pode ter de mais. E isso, para terror dos técnicos que pretendem manipular hormônios, não é uma coisa que ocorra segundo uma lógica que possa ser prevista. Por quê? Porque o organismo vai produzir mais ou menos hormônios, vai solicitar mais ou menos uma carga hormonal, a depender do que está sendo proposto de estímulo para ele naquele momento. Naquele momento da vida, naquele momento instantâneo do dia e etc, etc. Então a sua tireoide, ela produz mais ou menos hormônios tiroidianos, a depender da solicitação. A supra-renais igual, a próstata igual, os ovários igual, o fígado igual, o pâncreas igual. Enfim, todo mundo que produz hormônio reage à necessidade instantânea que está sendo colocado. Então o aparato hormonal é extremamente lábio e extremamente sensível a todas as condições que estão envolvendo a experiência de vida, para poder estar ajustando o desempenho orgânico a essas condições. Ocorre que na adolescência, então existe uma carga hormonal excessiva acontecendo, que sobra. Sobrando, hormônios não podem ficar acumulados, senão eles vão perturbar o organismo de maneira extremamente poderosa e podem até adoecer o organismo se ficarem lá mais tempo do que devem. O organismo tem que ter a competência para jogar fora os excessos. E, para quem não sabe, a pele, primeiro, é o maior órgão do nosso sistema. E também, além de ser o maior em superfície, ele é o maior em metabolismo. Ou seja, a nossa pele é a parte do nosso sistema mais capaz de colocar coisas para fora do corpo e colocar coisas para dentro do corpo. Ela é um órgão de transição, ela é um sistema de condução de metabólicos, tanto de produtos finais quanto de nutrientes. E tem muita coisa a ser estudada e compreendida sobre a pele para poder entender a vivência da pele. Mas o que importa é que nessa época o organismo sabe que é um processo de transição, sabe que vai ter uma carga hormonal sobressalente e essa carga tem que ser regulada dia após dia. E uma das maneiras que o corpo tem para isso é promover um incistamento de determinadas regiões da CUTs, para, através desse incistamento, primeiro colecionar uma quantidade de produtos finais metabólicos e depois expurgar esses produtos finais metabólicos. Então aquilo que a gente enxerga como espinha, como acne, como cravo ou cistos, pequenos cistos inflamados que ocorrem na pele, são resultado da saúde do indivíduo. Então, salvo os parâmetros de excessos e deficiências, aquele adolescente que não teve acne, ele tem problemas. A carga hormonal dele durante a vivência da adolescência está sendo baixa, de tal forma que ele não está fazendo excessos. Isso deve ser visto, porque em algum momento tardio, lá na maturidade, lá na juventude ou em algum momento, isso vai aparecer como uma baixa de vitalidade renal, uma baixa de vitalidade hormonal. Então a regra é sim, o adolescente vai ter acne, o adolescente vai ter espinhas. Só que isso é relativo a um nível de intensidade que a gente considera normal. E o nível normal não é algo que possa ser extremamente incomodativo para o adolescente. O adolescente tem acne e ele se incomoda com isso, porque são cistos inflamatórios, que são eventualmente sensíveis, dolorosos, e tem um prurido e etc. E também atinge o indivíduo normalmente, embora possa acontecer pelo corpo todo, numa parte do indivíduo que nessa época da vida é extremamente importante do ponto de vista da autoestima, que é a face. Então, isso também tem motivos para ser assim. Motivos de construção da autoimagem, que são relativos à construção da nossa autoimagem. Basicamente, a ideia da medicina tradicional é que o indivíduo veste uma máscara de transição para mostrar a todos os outros que estão em volta e a si próprio de que ele está deixando a infância e entrando na juventude, indo para a maturidade. Essa que é simbolicamente, existencialmente, a mensagem de uma face que esteja em movimento. Então, o nível de acne que vai acontecer é relativo a quê? A sabedoria com que esse adolescente está administrando a sua vida naquele momento. Ele vai ter lá uma, duas, três, quatro ocorrências de incistamentos inflamatórios, de espinhas, de pontos inflamatórios na pele da face, para denunciar que ele está fazendo essa transição. Do ponto de vista existencial, é fundamentalmente por aí, embora isso também seja extremamente mais complexo. Mas o que importa é que não pode passar disso. Ou seja, o indivíduo não pode ter a face coberta de processos inflamatórios impustulados. Também não pode ter as costas cobertas, ou o corpo todo, enfim. Ele não precisa, não é programado que ele esteja sofrendo um processo de agressão intensa à pele por estar produzindo hormônios de maneira extremamente exacerbada. Isso já é problema, isso já é um distúrbio importante. E que, infelizmente, não é raro, porque o método de vida do ser humano, de novo, ele é desequilibrado em relação às suas necessidades fundamentais. Então, o adolescente come muito errado, dorme muito errado, sente muito errado, programa o seu dia a dia de maneira extremamente ignorante. Tem todo um universo de coisas que influenciam nisso de maneira perniciosa. E acaba que o processo de transição se torna um grande problema, um grande drama, em função da ignorância das pessoas de como conduzir a vida. E de que maneira que você pode prevenir, então, esses excessos? Primeira coisa foi dito. Você tem que, enquanto adolescente, fazer o seu dever de casa, como qualquer pessoa em qualquer época da vida. Você tem que entrar em um autoconhecimento suficiente para prover para você, nessa época de transição da vida, aquilo que você precisa. E é claro também que isso é um discurso longo, não dá para enfeixar tudo aqui. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Muito ao contrário de um adulto, você será muito mais sensível a tudo. desde as tuas emoções até a tua alimentação. Isso significa que é uma época de autoproteção. A necessidade de autoproteção é maior do que em outras épocas da vida. Então, não vá ouvir qualquer música, não vá frequentar qualquer ambiente, não vá se relacionar com qualquer pessoa, não vá se alimentar de qualquer jeito, não vá se intoxicar de qualquer coisa. tudo feito dentro do quê? Dos seus próprios parâmetros de resiliência, dentro dos seus próprios parâmetros de competência metabólica, que só você vai poder estabelecer. Embora os médicos possam ajudar, dando sugestões, não apenas médicos, pessoas mais experientes do que você, enquanto adolescente, vão poder te dar parâmetros que podem ou não servir para a sua saúde pessoal, mas pelo menos são parâmetros iniciais para que você possa começar a se aproximar da sua realidade pessoal, que será, sem dúvida, muito pessoal. Por isso que não adianta tentar usar o que seus pais usaram, ou o que os avós usaram, ou o que outras pessoas iguais a você usaram. Você tem que descobrir as suas próprias soluções. O fato é que a sua vivência em volta da acne será diretamente proporcional a esse dever de casa, a essa sabedoria que você vai aplicar a essa época da vida. E, fundamentalmente, se você já estiver inserido dentro de um momento problemático, porque não soube administrar nada disso, você está aí totalmente inflamado, do ponto de vista da face, ou da pele do corpo, em qualquer parte do corpo, por muita produção de acne, o que tem que ser feito é o seguinte, um passo atrás. Há que se colocar em xeque todos esses parâmetros alimentares, relacionais, toxicológicos, sexuais, e assim por diante, e fazer um juízo de valor muito honesto em relação a isso. Para retirar o quê? Tudo aquilo que possa estar te intoxicando em excesso, e levando o corpo a fazer essas expurgas em excesso. Mas um elemento tem que ser garantido. A sua pele tem que estar ativa. O que significa isso? A pele, ela, como qualquer órgão, ela tem que usufruir de um determinado nível de vitalidade para cumprir as suas funções. Então, digamos que ela, sim, houve a produção excessiva de hormônios, então ela vai insistar esses excessos, e isso, para poder chegar a vir a ser expurgado, precisa visitar um pequeno momento onde uma situação inflamatória vai acontecer. Inflamações são convivências de alto metabolismo localizadas em um determinado ponto do organismo. Então tem muito sangue, muita linfa, muito metabolismo ali naquele grupo celular, daquele tecido específico. Então você vai investir vitalidade naquele ponto para que isso se resolva. Então uma espinha tem que se resolver em 72 horas, não mais do que isso. Então não é uma vivência que possa estar tirando o indivíduo da normalidade dele. Embora possa acontecer 20 espinhas, 20 pontos inflamatórios, reestabelecendo uma função de acne inflamatória, isso aí são vivências de curto prazo, dá para administrar com certo conforto. Ah, mas eu tenho lá uma espinha que vai e volta, vai e volta, ou seja, a sua pele não está tendo competência, não está tendo vitalidade para fazer, completar o ciclo de expurgo. Então ela está guardando lá uma quantidade de metabólicos, de produtos finais do seu metabolismo, e ela está se empenhando em expurgar, mas não tem vitalidade. E qual é a pele que não tem vitalidade? Primeiro, a pele que não aprendeu a trabalhar. Então um indivíduo que se protege demais do vento, do calor, do frio, do sol, das intempéries ecologicamente colocadas, ele vai ter uma pele infantil que não tem capacidade de trabalhar porque não foi treinada para isso. Então protege em excesso. Segundo, a pele precisa de água. Quem rege os movimentos de pele são os pulmões, que de novo são um sistema úmido, administrador de águas dentro do organismo. Então você é um indivíduo que tem que ter água na sua vivência, na sua dieta, no seu dia a dia, na sua atividade física, etc., para que a sua pele seja vital. E qual é a água? Isso é uma pergunta complexa, mas falando das tratativas cotidianas, é água em temperatura ambiente e água pura. Então água com sabão, por exemplo, não é água pura, é água misturada com alguns detergentes, inclusive muitos deles muito agressivos, e não é água gelada e tem água quente, é água em temperatura ambiente, uma água pétida. Então, o seu banho tem que ser o mais frio possível no que se refere a aproximar a temperatura desse banho à temperatura ambiente. Banhos muito quentes ou muito gelados vão agredir a pele, vão tornar ela incompetente para terminar os processos de expor. Os cosméticos também tornam a pele incompetente. Então os cremes, as tinturas, os perfumes, enfim, todo aquele aparato de química que as pessoas modernas têm por hábito aplicar em cima da pele, a médio e longo prazo tornam a pele incompetente e vão providenciar processos como uma acne exacerbada, inclusive extemporânea, acontecendo fora da hora, fora da adolescência, porque está acontecendo todo um trabalho de intoxicação da pele e de inabilitação da pele. Finalmente, a pele precisa de estar muito bem conectada com os pulmões. Ou seja, a sua saúde pulmonar é diretamente proporcional à saúde da sua pele e dentro disso, aí entram os elementos toxicológicos ambientais, ou seja, a poluição ambiental que você respira tem a ver com isso, o volume de massa gasosa que você movimenta por minuto tem a ver com isso, ou seja, as depressões respiratórias, não a incursão respiratória mais competente ou menos competente tem a ver com isso, e tem a ver também com a relação dos pulmões com os outros sistemas que estão de alta categoria, que estão diretamente ligados a ele, que são o coração e os índices. Então acaba que a saúde pulmonar pertence a um universo fenomenológico extremamente complexo e que, obviamente, a maior parte das pessoas não vai se ocupar disso, mas o médico vai se ocupar disso se ele tiver esse tipo de conhecimento. O médico tradicional, sim, tem esse tipo de conhecimento. Então, a acne é diretamente proporcional à saúde da pele. A saúde da pele será diretamente proporcional a esses elementos que a gente está colocando. Ah, eu devo usar um imunossupressor para poder administrar a minha acne? De jeito nenhum. A imunossupressão, do ponto de vista da racionalidade médica, a pior proposta em termos terapêuticos é que pode ser feita a qualquer problema, pelo menos do ponto de vista da medicina tradicional. Porque tudo que um organismo precisa quando ele tem problemas é que a sua imunidade seja empoderada e não suprimida. Existem situações onde essa reação imunogênica é exacerbada em excesso e isso pode até ameaçar a vida do indivíduo. Aí, ok. Aí entra de maneira racional, entra dentro da racionalidade médica a utilização de imunossupressores. Mas as áquiles, por mais incomodativas que elas sejam, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista inflamatório, elas não vão ameaçar a vida do paciente, da pessoa, em qualquer momento. Então, a proposta de resolver o problema de acne exacerbada por via de imunossupressão é uma medicina de baixíssima categoria, embora, obviamente, é do foro de cada um. Normalmente, quem tem isso é o adolescente, normalmente o adolescente é imaturo, da própria saúde, da sua própria necessidade, além de ser extremamente ansioso. Então, ele quer respostas rápidas, ele quer soluções para ontem, ele quer que isso aconteça, inclusive, dentro de um universo onde ele não precise abrir mão daquilo que ele está viciado, daquilo que está levando ele até aqui. Por isso mesmo, existem medicamentos, existem imunossupressões, que são muito bem-vindas pela maioria dos adolescentes. Mas o que eu tenho para dizer aqui é que isso não se fará sem um custo biológico. se você tem uma acne exacerbada e for imunossuprimida, esse movimento toxêmico que deveria estar sendo expurgado pela pele, que estaria sendo expurgado pela pele se não houvesse a imunossupressão, ele vai continuar acontecendo e isso vai se manifestar em algum outro órgão, de alguma outra maneira. E nós sabemos, enquanto médicos tradicionais, para onde isso vai. Vai para os órgãos internos que são afetos ao metabolismo da pele diretamente, pulmão, coração e rim, promovendo tardiamente condições muito mais severas, muito mais complicadas de resolver, de equilibrar e etc. Então, pense-se muito antes de fazer uma imunossupressão para resolver problemas de acne. O que tem que se pensar é aplicar a sabedoria de vida, é tornar a sua pele ativa para que essa acne refaça o seu circuito de atividade em poucas horas. E aí você não precisa sair da sua zona de conforto, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista da incomodação, que seria um processo inflamatório. E basicamente é isso. Agradecimentos. Agradecimentos.